E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje, mais uma dica rápida aqui no canal, que é sobre um site que vai disponibilizar para vocês mais de 97 mil aplicativos inteiramente gratuitos. O legal é que esse site vai te mostrar quais são os programas que a galera mais usa, que são pagos, mas ele vai te dar alternativas de aplicativos muito parecidos, que fazem praticamente a mesma coisa e o melhor de tudo, na faixa. Então, o que a gente quer é usar os programas cada vez mais de forma gratuita e que venha atender a todos. Recentemente, no canal, ou não muito, há uns meses atrás, eu postei um exemplo que seria o Fotopia, que é um site que você tem como usar o Photoshop praticamente online, que é muito semelhante ao Photoshop, porém, é totalmente gratuito. Tem sim na versão paga, que você pode tirar algumas propagandas, mas basicamente as ferramentas são as mesmas e você pode salvar, exportar, assim como tantos outros aplicativos online gratuitos. Só que o legal é que esse site que eu vou mostrar está tudo inserido já nele, então fica muito mais fácil você fazer a busca e aí verificar qual aplicativo que você quer usar de forma gratuita, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo que eu vou mostrar para vocês e se vocês gostaram, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com a galera, beleza? Então, bora lá! Então, bora lá, pessoal! Lembrando que eu vou deixar aí o link na descrição para que vocês possam fazer o acesso ao site, mas é bastante simples, inclusive já até deixei um atalho na minha área de trabalho, porque ele realmente é muito bom, que é então esse aqui, o Alternative To, né? Acho que é assim que se pronuncia. Então, basta você acessar aqui, você pode traduzir para o português, se você quiser, porque já aqui está todo em inglês, basta você vir com o botão direito aqui e colocar traduzir para português, no meu caso, agora, nesse momento, estou usando o Google Chrome, beleza? Bom, feito isso, pessoal, na hora que você descer aqui, você vai ver já algumas alternativas que a galera está procurando aí no site. Então, você está vendo que a galera procura muito algum programa alternativo ao Photoshop, ao Premiere Pro, que são programas aí relativamente caros, né? Na sua versão completa, na sua versão full. Tem o Microsoft Word, né? Facebook, redes sociais, pacote Office, Illustrator, entre tantos outros, né? Se você descer um pouquinho mais, você vai ver aqui os mais vistos, aí tem o Gimp, tem aí o, sei lá, o Netflix, outros programas ou aplicativos, enfim. Bom, então, pessoal, como que você pode fazer aqui? Simplesmente eu posso já usar a busca aqui do site. Vamos supor, então, que eu queira buscar um programa alternativo ao próprio Photoshop. Então, basta eu escrever aqui, foto, né? Começar a digitação, ele já vai começar a me localizar alguma coisa, e aí eu procuro. Veja que ali embaixo eu tenho, ó, Adobe Photoshop Express. Eu tenho aquele que eu falei, Fotopia, que é uma versão gratuita e muito parecida com o Photoshop. Tem aqui o Photoscape, que já é um aplicativo bastante conhecido, pelo menos para a maioria da galera, né? Se você está começando agora, pode ser que algum desses nomes você nunca tenha visto. Vou apagar aqui, ó. Vamos colocar, por exemplo, o pacote do Office, né? Olha aqui o Office. Deixa eu só terminar a digitação aqui, que eu digitei errado. Então, aqui você pode fazer a busca por aqui. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no Microsoft Office Excel, ou no pacote Microsoft Office. Eu vou clicar nele, ó. Ele já abriu uma outra página, e aqui ele vai começar a te sugerir. Então, veja que eu tenho aqui o LibreOffice, e é um dos mais curtidos. Veja que aqui nós temos a pontuação em curtidas. Então, o LibreOffice é um programa, um aplicativo totalmente gratuito, e muito, muito similar ao pacote Office. Então, de repente, você não precisa pagar. Aqui você vai ter os comentários das pessoas, dos Pops, né? Que estavam aí, que usaram o programa e colocaram aqui a sua opinião. Tem aqui também o WPS Office. Não sei se vocês conhecem, né? Tem outros mais para baixo. O Apache Open Office. Só Escritório. Softmaker Free Office. Tem um também que chama Só Free Office, que eu já usei. Office Online, entre tantos outros, ó. Office Switch. Então, tem bastante cara aqui. Inclusive, aqui tem outras páginas para você navegar e ver se realmente tem outro aplicativo que vai te atender melhor ainda, né? Voltando aqui para a página inicial, vou pegar alguns exemplos que já estão aqui mesmo, ó. Vamos voltar aqui no Photoshop. Eu vou clicar nele, ó. E vou descer aqui, que é que ele vai te dar lista completa, ao contrário daquela busca que estava lá em cima. Então, o GIMP, que é um dos mais usados de forma gratuita, que é muito semelhante às ferramentas aí do Photoshop. Qual mais nós temos aqui, ó? Foto de afinidade. Não conheço. Tem aqui o Krita. Já ouvi falar. Nunca usei. Paint.net. Fotopia, que é aquele que eu falei para vocês. Vamos buscar agora com relação a antivírus. Vamos supor que eu queira buscar um parecido com um Avast, ó. Certo? Vou clicar aqui, ó. Avast. Vamos ver, peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Premium Security. Vou pegar esse cara aqui. Vamos ver o que ele vai achar parecido com o Avast, de maneira gratuita. Tem o próprio Microsoft Defender, que isso aqui já vem instalado no seu PC. Ó, o Kaspersky Antivírus, que é aquele que eu sempre recomendo. O Avira tem a versão gratuita. Lembrando que muitos deles aqui tem tanto a versão gratuita, quanto a versão paga. Ok? Mas, para testes, né? Vale a pena você conferir aí. Ó, Comodo. Eu já usei há um bom tempo atrás esse Comodo. Ele é uma plataforma bem legal, bem interessante, com relação à segurança, né? E outros que a gente, de repente, não conhece. Mas, vale a pena aí baixar e tentar. Bom, caso você goste de algum, queira, né, saber mais sobre ele, ou fazer o download, ou você simplesmente, aqui pelo título, busca no Google, e faz lá, entra no site oficial, ou você clica sobre ele. Então, vou pegar esse cara aqui mesmo, qualquer um aqui só para teste. E aí, que ao descer, você terá todas as informações sobre ele, né, os comentários da galera aí, ó. Você pode até traduzir. E aqui tem o link do website oficial. Então, ao clicar aqui, ele vai te abrir uma nova guia, onde você vai ter um melhor conhecimento, né, sobre esse cara aqui, ó. Então, aqui se trata de um antivírus, não sei se é bom. Como eu disse, estou entrando somente para mostrar para vocês. E aqui, ó, tem o botãozinho de download para você baixar gratuitamente e testar o aplicativo. Então, pessoal, são diversos. Como eu disse, são mais de 97 mil aplicativos alternativos que você pode usar aqui de forma gratuita. Então, de repente, você usa um programa específico na sua máquina, mas ele é pago e você quer migrar para uma versão gratuita, porque ele está ficando muito carinho. Beleza, galera? Então, está aí, ó, mais uma alternativa, mais uma dica aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, curta o vídeo, compartilha com a galera, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário, tá? Quero agradecer a todos que estão participando aqui do nosso canal. E também segue o link aí na descrição para você fazer parte da nossa comunidade aqui no WhatsApp. tá lá, a gente troca algumas ideias, a gente tira dúvidas, né, sempre que possível eu tento responder a galera, né, aceito muita sugestão de vídeo. Então, venha fazer parte aqui do canal Dr. Contro no nosso WhatsApp, beleza? Então, vou ficando por aqui. Fica aí meu forte abraço e até mais. Tchau, tchau.